Lembram lá da moto lá que a gente viu galera, a XRE lá, então, a gente comprou ela também, certo, no último episódio aí, que foi envolvido aí com a loja de veículos, que chegou moto nova lá, eu tinha comprado uma Teneré né, super Teneré, só que eu não gostei muito da moto galera, eu fiz um 7 drive lá nela, não gostei muito, e acabei pegando a XRE mesmo galera, beleza? Então pegamos a XRE nova aí, vou tá mostrando pra vocês, a gente vai tá indo buscar lá na casa do meu parceiro, que ele pegou emprestado pra dar uma voltinha, tá lá na favela, então, na verdade não é meu parceiro, é meu primo né galera, vocês conhecem ele, já apareceu aqui no episódio, quem não assistiu ainda aí, procurei no canal, nosso primo aí, certo, e vamos tá pegando com ele a moto lá, que ele tá dando um grauzinho, testando, motinha pilo galera, XRE hein, então vamos tá indo buscar a motinha lá de boinha, certo? E vamos ver galera, hoje tem bailão, hoje tem bailão na favela, vamos ver se a gente encosta de XRE lá, causar hein, tumultuar hein, vai ter várias novinha lá, sei lá, vamos tumultuar de XRE, vamos tá encostando lá, então vamos buscar aqui na goma dele, certo? Vamos buscar a XRE zona, a cavala, buscar lá na goma dele lá, e eu mostro pra vocês, certo? Vou desenrolar, ah galera, antes de a gente ir pra casa dele, eu vou precisar da carretinha galera, porque eu não tô com habilita ainda, Eu não tô com habilita, não consegui tirar a habilita de moto, lembra que eu fui reprovado galera, lá no segundo episódio lá, também tá no canal aí, se vocês quiserem ver, dá uma conferida aí, só voltar os vídeos Eu fui reprovado lá e não consegui a CNH, então vamos tá buscando a CNH lá, certo? É, vamos tá buscando a CNH pra gente poder... opa, vamos tá buscando a CNH não né galera, eu fui reprovado, vamos tá buscando a carretinha galera, pra gente guinchar ela, porque andar com ela aqui de dia é moiado né galera, os cara breca, não tem nem como Se os caras, vixi mano, sei lá, se os caras veem que eu não manjo muito assim ó, já vai saber isso, esse moleque aí nem tem habilita parça Então vamos tá encostando lá, vamos tá encostando lá pra gente poder pegar a carretinha aqui ó, a gente vai pegar a carreta aqui, ixi, quase bati o carro galera Então a gente vai pegar a carreta aqui e pá, ó ela tá aqui galera, a carreta ó A carretinha aqui tá de boa ó, essa é a carreta aqui que a gente vai usar galera, a carreta de um parceiro meu, é a traseira da saveiro galera Vamos colocar a moto aí e vamos trazer ela pra quebrada, entendeu? Vamos trazer ela pra quebradinha aí, certo? Pra gente desenrolar os trampos aí nela, certo? Fazer os corre aí, lavar, pá, deixar ela daquele jeitão, tropa Então assiste aí que tá chave, essa série tá pesada demais, cê é louco Então vamos pegar aqui ela, pra gente poder ir lá pra favela pegar a XRE Aí eu vou pegar a XRE galera e vou trazer aqui pra casa, é certo? Vou dar só uma voltinha né, assim com ela na carreta que é chave demais, cê é louco O pessoal pausa galera, quando você tá com uma carreta levando uma moto, cê é louco E com o seu carro, o pessoal fica pousado Vamos ver, vamos chamar atenção galera, ó o bagulho ó HB20 já sentou mais a traseira, cê é louco Então vamos tá encostando lá na favelinha agora lá Vamos tá encostando na favelinha Pra gente poder, vou virar aqui galera, essa rua Pra gente poder pegar a XRE E colocar aqui na caçambinha da saveiro, certo? Então a gente vai pegar aí a XRE, vai colocar aqui na caçambinha da saveiro Como vocês sabem, a loja de veículos aí teve moto nova Então, mas vai tá como? Daquele jeitão hein tropa, daquele jeitão favorável Dá uma atenção, dá uma atenção que tá top os vídeos hein Então vamos lá na casa do primo lá, pra gente pegar Vou subir pela outra entrada ali galera Vou subir pela entradinha ali, pá, de boa Que a gente já embica, já embica e já pega a carretinha do primo E coloca a moto Acompanha até o final hein galera, acompanha até o final aí que a gente vai concluir essa missão aí Que é perigoso hein, que perigoso passar a XRE Ah galera, o pessoal tá falando aí Ah, é vida real em primeira pessoa Galera, é um vídeo que eu tô fazendo pro meu canal, entendeu? Eu tô fazendo um vídeo pra vocês Por isso que fica a câmera assim, ó Tô usando o drone pra gravar Entendeu? O drone tá me gravando aqui Tá conectado na minha GoPro E eu gravo nesse ângulo aqui, certo? Então é mais da hora ainda Então dá atenção Que é diferenciado demais Vamos encostar aqui Vamos esperar o primo vir Que o primo tá trazendo a XRE do pai Hehe XRE chave hein, cê é louco Nossa, XRE pancada Espera ele trazer a motinha do pai E eu volto aqui com vocês E aí galera O primão trouxe já XRE XRE tá no esquema aí, ó X-C-A-V-A-F NUS NUS Que nave Que nave Pesada Então a gente vai pegar ela aqui Vai colocar ela aqui, ó Na caçambinha Eu vou meter marcha lá Vamos voltar com ela, certo? Vamos voltar Com ela E vai dar tudo certo, hein família Vai dar tudo certo É isso aí galera A carretinha já tá no esquema Com a XRE em cima Vamos tá retornando aí Retornando aí Pra quebradinha agora Certo? Vamos na moralzinha aqui Pra moto não balançar nem nada Bater ela e riscar, né? Porque vai riscar a carenagem dela, né galera? É fogo Mas vamos na ZER aqui Bem na cautelinha Pá Ó de boa, família Ó Na ZER Deixa eu ver que eu peguei Até o caminho errado, galera Tem que virar Tem que virar o carro Tem que descer por ali, família Tem que descer por ali Ih, se não dá ruim Vamos virar o carro aqui, galera Tem que descer por ali Não tem jeito Vamos virar o carro aqui Eu vou descer por ali Aí viramos Vamos descer pela outra ali Pá, pum E isso aí, galera XRE Como? Nova Estralando Pesada, hein? Pesada demais Cê é louco Bala XREzinha Bala Agora vai ter Mas dá pra fazer vários testes, hein? Caso interesserem, hein? Vocês viram, galera? O teste da interesseira? Agora sim Vai ter vários testes da interesseira E pouca ideia Aí eu quero ver As interesseiras Subir na XRE Aí eu quero ver Todo mundo tá encostando lá Agora Ixi, tem algumas sirenes ali Que tá pegando ali, parça Ixi, tem uma coisa estranha, hein? Vou virar na moralzinha Tem umas luzes ali Uns caminhões ali Caminhões de guincho Calma, senhor Vamos conversar Não leva meu Calma, não Não leva meu outro carro, não Te dou mil, vai Mil Dois mil Três mil Vai três mil Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Que aconteceu Os caras guinchou O meu carro E a moto Porque eu tava todo irregular Levando na carretinha Putz, mano Não acredito nisso Eu tô a pé de novo, família De novo eu tô a pé Não tô acreditando nisso Esses caras, mano Agora nem foi os caras da Rota Foi os caras da CIT, mano O que esses caras tão fazendo aqui, mano? Pelo amor de Deus Mano, ninguém merece isso não, mano Pelo amor de Deus O que que eu vou fazer agora? Tenho que pagar pátio de novo, mano Acabei de comprar uma moto Esses caras não me deixam em paz, mano Esses caras Parece que Sente o cheiro, mano Quando eu tô chegando Esses caras querem fazer Querem fazer Querem fazer Blitz Ali Na favelinha Ninguém passa ali Esses caras Tão uma atiração já, hein Não tô mais aguentando não Esses caras Vou ter que falar pro primo Vou ter que trocar as ideias Não tá dando não, mano Os caras querem me trechar toda vez Já é a segunda vez que o meu carro vai pro pátio, mano Mó cara Esse pátio aí Tá tirando Agora eu vou ter que ir lá pro Detran Agora Mó ódio, hein Desses caras Os caras não podem ver Nenhum favelado se dando bem, tio Tô mal nervoso, mano Nossa, cê é louco Tem que voltar a pé Agora tem que sair correndo Gol louco aqui Já tô suando, ó As ideias, mano Mó ódio Nossa, tô bravo Tô bravo Tô bravo Os caras não Não respeitam nada, mano Se bem que eu também Eu tava com a moto na carretinha lá Não pode, né Mas era rapidinho, galera Só ia levar ali pra casa Os caras brecam demais Cara, tudo os caras brecam Esses caras aí Vocês é por vinho Ainda mais esses mogos da CIT Acho que é polícia Dá licença, mano Aí, ó Agora já era Agora eu tenho que voltar A pé lá pra oficina Nossa, cê é louco Ainda bem que a piscina já tá perto Eu tô todo cansado já, mano Tentar desenrolar isso aí Vou ver se eu fecho lá E já desenrola isso aí Cê é louco Acompanha aí, galera Acompanha a vida real aí Que tá foda Ainda bem que eu gravei isso Família, pra vocês Ainda bem que eu gravei isso Pra vocês Nossa, uma neurose, hein